Aplausos 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 Música Música Vai ter que seitar aqui no chão Vai ter que pensar o coração não pensa Vai ter que seitar aqui no chão Vai ter que pensar o coração não pensa Vai ter que seitar aqui no chão Vai ter que seitar aqui no chão Vai ter que seitar aqui no chão Música 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 Conta a luz, bate Conta a luz, bate Chega Com a sua noite e nasce O miserável lavam os pais Estenderam os exercícios A gravação da casa E falaram a glória Vem se calou, pare a luz do sol Cientistas da luz O que é que eu sei Os policiais da luz Sempre por favor Pare se calme O que é que eu sei De me encomprar Estão DIN, DWA, DOH, DOH. Eu vou dar um risco a ti